e o presidente do Sintente para a gente abrir as negociações. Então eu gostaria, nós vamos, eu vou abrir a reunião e vou me ausentar para acompanhar a presidente dos dois sindicatos. Vamos ver se a gente inicia essa negociação e se Deus quiser vai dar certo. Vou falar, é o pedido da base, viu gente, e de todos os 17 vereadores. Gente, está muito quente gente, vê se abre a porta, pode dar um ventilar aí por gentileza. As 14 horas do dia 12 de abril de 2016, havendo o coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 18ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 23ª legislatura da Câmara Municipal de Vilópolis. Solicito o vereador pastor Edmar Masso, que proceda a leitura do trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Como também do vereador Edmar Félix, que proceda a leitura do artigo da declaração universal dos direitos humanos. Segundo Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaração universal dos direitos humanos. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Agradecemos a participação do vereador Máximo, como também do vereador Félix. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, antes de passar a solicitar o senhor secretário, eu passo a condição dos trabalhos ao vereador, vice-presidente dessa casa, careca da água mineral, e nós vamos fazer uma pré-reunião lá no gabinete até as 3 horas. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da... Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Marcos Antônio Vilela se inscreveu para discorrer sobre o tema a falência das instituições públicas e a omissão ou a conifência dos órgãos públicos partidários. Projetos do Legislativo. Projeto de Resolução CM07-2016, que homologa os nomes a serem agraciados com a comenda líder comunitário. Projeto de Resolução CM08-2016, altera a Resolução 475-16 de maio de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara Municipal de Divinópolis. Projeto de Resolução CM09-2016, que dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diploma da Câmara Municipal de Divinópolis. Projeto de Lei CM033-2016, revoga o parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 6.129-2005, com a redação dada pela Lei 7.835-2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos, dos servidores da Câmara Municipal de Divinópolis. Projeto de Lei CM034-2016, revoga a Lei Municipal 6.364, de 6 de abril de 2016. Há uma emenda de número 021 ao Projeto de Lei EM-011-2016, emenda modificativa de autoria do vereador Adair Otaviano. Há uma emenda modificativa de número CM022 ao Projeto de Lei CM026, autoria do vereador Nilmar Eustáquio. A Secretaria Municipal de Saúde, através do ofício 26-2016, solicita o agendamento do plenário da Câmara para as audiências públicas da CEMUSA. O Hospital São João de Deus encaminha a essa casa o seguinte ofício. A Câmara de Vereadores de Divinópolis. Senhor Presidente Rodrigo Caboja, A Fundação General do Correia, o Hospital São João de Deus, por meio de ser um representante legal, solicita o que se segue. O papel do hospital do município de Divinópolis é extremamente importante, em especial por ser esta a única instituição hospitalar local que assiste aos usuários do Sistema Único de Saúde SUS e que, embora esteja imerso em uma grave crise financeira, apresenta-se como referência regional para os usuários do SUS. Em função da importância dessa unidade hospitalar, o Estado de Minas Gerais, em reunião realizada com a presença de representantes do município de Divinópolis, Ministério Público e da equipe de intervenção da Fundação, foi acertada a transferência de recursos para auxiliar a manutenção das atividades do nosocômio. Desta forma, o Estado de Minas Gerais, no dia 31 de março de 2016, creditou o valor de R$ 1 milhão no Fundo Municipal de Saúde para repasse imediato ao Hospital São João de Deus para auxiliar no custeio de suas atividades. No entanto, até a presente data, o gestor municipal não transferiu recursos ao nosocômio, fato este que tem gerado enormes transtornos à manutenção das atividades diárias do hospital. Inclusive, em função do atraso no repasse desses valores, alguns setores cujos repasses regulares estão em atraso já começam a se movimentar no sentido de paralisação de alguns serviços. E devido à grave crise que encontra a instituição, não há recursos disponíveis para cobrir a demora no repasse, em especial porque tal valor não será repassado com os acréscimos decorrente da aplicação do valor. Desta forma, a Fundação Geraldo Correia solicita ao prefeito de Edifinópolis que autorize a transferência integral dos valores transferidos pelo Estado de Minas Gerais, inclusive os rendimentos decorrentes do valor original, para que seja possível cumprir o pactuado e manter os relevantes serviços do nosocômio à população. O documento é assinado pelo Sr. Aframe Emílio, enquanto superintendente do Hospital São João de Deus e também como responsável pela Fundação Geraldo Correia. Acopasa a informação do resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas do sistema de abastecimento de água em Edifinópolis e também Santo Antônio dos Campos e Chácaras Belo Horizonte. Há um ofício do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, comunicando a liberação de recursos financeiros destinados a programas do Fundo Nacional de Educação. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, através do Sr. Presidente, deputada da Clévia Lopes, comunica a realização do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação, que será no dia 28 de abril, quinta-feira, às 9h, na Escola Estadual Joaquim Nabuco. Sr. Presidente, essa é a leitura do expediente. Peço ao primeiro-secretário, vereador Marcos Vinícius, que também faça a leitura das proposições. Requerimento de número 12, autoria, vereador Adair Otaviano. Do vereador vice-presidente, presidente da Comissão de Educação, careca de água mineral, moção congratulatória de número 22. Indicação 234, autoria, vereador Edmar Félix. Do mesmo vereador, indicação 235. Também, indicação 236. Do vereador Eduardo Print Júnior, indicação 222. Do mesmo vereador, a indicação 223. 221. Do vereador de Mariostáquio, a indicação 231. Do mesmo vereador, indicação 232. Também, 233. Do vereador Rodson Cristina Murti, indicação 149 e 150. Também, do mesmo vereador, a indicação 151. Sr. Presidente, esta é a leitura dos projetos, emendas, proposições que constam da pauta desta reunião ordinária. Agradecemos, vereador Marcos Vinícius. Passo a palavra livre para o relatório dos senhores vereadores. Não tendo vereador que queira se manifestar, passo para a tribuna livre. Convido o senhor Marcos Antônio Vileira para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267-270 do regimento interno da casa. E não poderá abordar temas ou assuntos diferentes da qual consta na inscrição. E terá oito minutos, podendo se expressar por mais dois minutos, com a aprovação da plenária. Seja bem-vindo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e a população, as pessoas que estão aqui presentes. E quem está nos vendo também pela TV Câmara. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para vocês que eu sou solidário a essa luta que tanto atrapalha, entendeu? A vontade de vocês estar trabalhando, contribuindo cada vez mais com a população de Vinópolis. E eu venho aqui hoje justamente para poder questionar, entendeu? A omissão e a conivência, tanto do Executivo como do Legislativo em Divinópolis, não só em Divinópolis, como no Brasil. Como vocês estão vendo, a vergonha que o país está passando, nós estamos passando, né? A população que trabalha, que realmente faz com que a gente possa, cada dia está crescendo. Só uma explicação que eu gostaria de dar para vocês é o seguinte. Nós, como cidadão, nós tiramos cinco meses de salário nosso por ano para nós pagarmos impostos. E esses impostos, eles deveriam estar sendo revertidos em prol de uma sociedade melhor, dentro da questão de saúde, educação, segurança pública e outros itens a mais. E esse recurso, no entanto, o que a gente vê no Brasil, esse recurso está sendo subtraído por pessoas inescrupulosas que estão no poder e que, de repente, nós colocamos essas pessoas no poder para poder defender o direito do povo. A sociedade não aguenta mais. Em resumo, nós estamos colocando raposas para tomar conta do galinheiro, sabe? Então, tem exceções, tem exceções. A política é uma coisa bonita quando ela é feita com honestidade. E tem pessoas, tanto a nível federal, estadual, como município, que querem contribuir com isso. Mas a maioria atrapalha, tá? Então, aí eu pergunto. Será que temos algum direito de exigir dos políticos e dos órgãos públicos que cumprem o seu papel? Cremos que, se continuarmos recebendo tapinha nas costas de quatro em quatro anos e sorrindo para eles, nada vai mudar. Temos que parar com isso. Afinal, presidentes, senadores, deputados, ministros, juízes, promotores e alguns servidores públicos tiram de nossa minguada renumeração a parcela exorbitante para pagá-los verdadeiramente fortunas comparadas aos nossos mesmos salários. Em suma, somos nós que os elegemos e os mantemos. Assim sendo, eles têm a obrigação de exercer a sua função com ética e eficiência. Diante disso, reavaliando a situação do Brasil, não poderíamos enxergar as instituições municipais, estaduais ou federais diferentes do que são hoje. No âmbito federal, assistimos passivamente, por um lado, o esvaziar das poucas conquistas dos trabalhadores, o esfalecer da Previdência, o minguar dos investimentos em ações de cunho social, o socateamento da saúde, da educação, da segurança, o retorno à inflação, o aumento dos juros. Em contrapartida, deparamos com um constante aumento de gastos para pagamento de dívida pública, com o crescimento de emendas e pagamento de vantagens a parlamentares, com a aprovação de aumentos fora da realidade para o judiciário e ainda o deslava-assalto, das mais variadas formas, assim como ocorreu com Furnas, Petrobras e tantas outras. O vírus da corrupção parece ter chegado com Cabral, mas incrustou na vida republicana brasileira nada mais, nada menos que 127 anos. Então, o Brasil sempre foi isso, sabe? É um lobo com capa de cordeiro. Quanto ao Legislativo, seja Congresso, Assembleia, Legislativo ou a Câmara de Vereadores, é simplesmente vergonhosa a sua atuação para favorecer quem financia a sua campanha. Contudo, esses são os papéis de cada uma dessas instituições. Desde o início da República, nada mudou. Essa é a pura verdade. Para exemplo disso, só para vocês terem uma ideia, em Divinópolis, no ano de 2007, nós tivemos um recurso do PAC-1 de 50 milhões de reais. Em 2011, o PAC-2 trouxe para Divinópolis mais 58 milhões de reais para ser investido em infraestrutura e saneamento básico. Para onde foi esse dinheiro? Para onde? Vocês entenderam? Cadê o órgão responsável para fiscalizar o Executivo, que nós pagamos com os nossos impostos? Cadê? Entendeu? Nós estamos meio que uma situação difícil, a Copasa pegou um tratamento de esgoto de Divinópolis, está cobrando 50% do valor da água. Cadê o início das obras? Para onde está indo esse dinheiro? Para onde? O Hospital São João de Deus está lá para ser fechado, ele atende toda a nossa região aqui. Veio 92 milhões de reais para ser aplicado na saúde dentro do Hospital São João de Deus, agora em 2015. 92 milhões. Para onde esse dinheiro foi? O hospital está fechando. Cadê os desligadores que deveriam estar fiscalizando e cuidando da população? Então, nós é que os elegemos, nós os elegemos. Cadê o pessoal? Aqui. Quantos vereadores tem aqui na Câmara agora? Numa situação tão importante que nós estamos discutindo hoje. Sabe? Eu acho que o povo tem que acordar. Nós não podemos continuar convivendo com essa situação. Nós temos que trabalhar a nível de Brasil, mas principalmente no nosso município. Aqui é que os recursos vêm para a gente, aqui é que nós damos os nossos recursos, através dos impostos, para ser revertido numa melhoria de qualidade de vida da população. E a gente não vê nada disso acontecendo. Entra gestão, sai gestão, são as mesmas pessoas, o teatro é o mesmo, só troca os atores. E a situação continua. No início de um mandato, no início de um mandato, todo mundo está apoiando o prefeito. É da situação. Quando chega no último ano, todo mundo corre do prefeito. Por falar no prefeito, cadê o nosso prefeito? Quem tem visto o prefeito? Hein? Nas épocas das eleições, nas épocas das eleições, fica rindo para todo mundo, os candidatos saem rindo para todo mundo, dando tapinha nas costas, depois some todo mundo, inclusive os que estão ausentes aqui agora. Por que eles estão ausentes? Com medo de encarar vocês? Com medo de encarar a população? Eu espero, eu espero que nessa eleição municipal agora, a gente cria vergonha na cara, sabe? Começa a rever essa situação política de Divinópolis e do Brasil. Porque sempre foi isso. Será que nós não vamos aprender, não? Será que nós vamos continuar nessa mesma situação? É uma vergonha, é uma vergonha, sabe? Eu quero saber se, no final dessa gestão agora, vai ter alguém aqui, que é responsável por isso, que fiscaliza o executivo, que vai querer saber onde está esse recurso, dos parques, que vai saber esse contrato da Copasa, que simplesmente foi firmado, e até hoje, providência nenhuma não foi tomada. Nós temos um problema com uma usina hidroelétrica no Parque da Ilha, que ela está desde 2006, sem pagar 10% do faturamento bruto dela. Mas isso tudo para a consciência da plenária. Sabe? Então, o que é que acontece? O dinheiro vem, e depois ele não é aplicado. E se é aplicado, 10% dele, e ninguém presta conta disso. Nós não podemos, entendeu? Continuar convivendo com uma situação dessa. Então, eu conclamo a Divinópolis, que nas próximas eleições agora, que as pessoas avaliem bem em quem eles estão votando, e se possível, mudar o cenário. Trocar essa peça teatral, porque eles estão mudando só os atores. A peça continua a mesma. Vamos mudar a Divinópolis. Nós precisamos, nós precisamos de criar um grupo, um grupo, uma comissão, sem partido nenhum, para a gente fiscalizar as ações da Câmara. Porque nós estamos pagando eles para fazer isso. Eles não estão fazendo, então vamos criar um grupo, gente. Vão criar o grupo, o Ministério Público, a promotoria do meio ambiente. O que é que a promotoria do meio ambiente hoje está fazendo para o meio ambiente de Divinópolis? Está parado. Entendeu? O cara comete um crime, hoje existe. O acordo, que é o PAC, o cara vai lá, entendeu? Faz um acordo civil, paga pelo crime que ele cometeu, e a ação é arquivada, não vai para o judiciário. Então, está muito fácil você cometer crime ambiental, você pagou, acabou. Pagou, pode. Então, isso tem que mudar. Eles estão acabando com os recursos naturais em Divinópolis. Nós precisamos de recorrer a isso, que as nascentes nossas estão secando, estão acabando com as nossas reservas, e ninguém toma providência. muito obrigado. O papel, o papel da Câmara foi feito, abrimos o diálogo. Eu nem vou. Vai os presidentes dos dois sindicatos para discutir com o prefeito. vai o sindicato, duas pessoas do Sintende, agora às três horas, e duas pessoas do Sintran. Está certo? O papel da Câmara foi feito. Elas acharam melhor irem. Eu invoco o artigo 78, o artigo 72, inciso oitavo, e está retirado da pauta todos os projetos da ordem do dia. Por gentileza, por gentileza. Passamos a palavra aos senhores vereadores, o primeiro vereador estrito é Doutor Delano. Boa tarde a todos que vieram aqui. Vamos ouvir, porque eu acho que essa reunião também ela vai se tornar histórica. Porque nós vamos desvendar aqui uma mentira pregada, uma peça que estão pregando para você que está em casa, 30 mil para nós aqui. A imprensa, alguma imprensa, algumas imprensas, e algumas até relevantes, falaram que esse grupo e alguns vereadores aqui estão fechando o Hospital São João de Deus. Se não fosse votado hoje o projeto, os médicos parariam. Então, agora está aí uma grande mentira e nós vamos precisar que essa mentira seja deslendada agora. O presidente da casa acabou de retirar todos os projetos. Então, ele, agora, a imprensa, ele acabou de se responsabilizar e não a vocês, que o Hospital São João de Deus não precisa desse dinheiro hoje. ou eu estou mentindo, né? Ele acabou de tirar, eu ouvi isso, que hoje não terá projeto. Então, a relevante importância que teria que ser repassada hoje no Hospital São João de Deus não era relevante. Senhores médicos que falaram, inclusive, numa imprensa importante da casa que nós estávamos atrapalhando era contra o Hospital São João de Deus. Esse grupo não é nem contra o Hospital São João de Deus e nem contra Divinópolis. Isso é muito importante. Então, a primeira mentira do dia foi desvendada. O hospital não precisa desse dinheiro hoje. O presidente retirou da pauta os projetos. E nós só ouvimos isso. Uma verdade. Segunda coisa importante. Essa, talvez, seja a mais importante do dia. quando todos nós decidimos ser profissional de cada área, ô gente, eu precisava que vocês escutassem para a gente ter argumento para a população lá fora. Porque nós estamos ficando desacreditados no movimento. Vamos ouvir para nós podermos falar para a população lá fora que nós não estamos contra ela, não. Nós precisamos que ela esteja a nosso favor. Outra coisa importante. Quando todos nós nos procuramos estudar para qualquer que seja profissão, se eu procurei ser engenheiro, eu tenho que saber fazer ponte, casa, rua, estrada. Se eu procurei ser enfermeiro, eu tenho que saber fazer um curativo. Se eu procurei ser médico, eu tenho que saber gostar de pessoas. Agora, se eu procurei ser prefeito, eu tenho que saber gostar de gente. se eu procurei ser vereador, eu procurei ter dois ouvidos, não, ter quatro. Porque uma das únicas coisas que a democracia ainda nos reza é poder falar. E o prefeito, o vereador, o governador e o presidente da república que não está disposto a conversar, ele está fora do seu ofício. Então, quando eu me propus ser médico, eu tinha que gostar de doença, senão, eu tinha que fazer artes, arquitetura. Então, o cara que fez e se disponibilizou a uma profissão, ele tem que estar disposto aos fardos daquela profissão. O advogado que não quer tratar de crime, o médico que não quer tratar de doença, o enfermeiro que não quer fazer um curativo, medir uma pressão, fazer uma consulta de enfermagem, ele vai ter que mudar de profissão. E aí, nós tivemos na reunião representando a oposição na quinta-feira, quando saímos aqui do plenário. Eu fui lá representando a oposição. Talvez tenha sido eu o único convidado da oposição. E fui. E a única proposta, a única proposta que foi feita na mesa foi a seguinte, o movimento precisa que o senhor os receba. Eu já os... Foi a resposta. Eu já os recebi. E aí, o vereador tornou a dizer, você precisa de recebê-los, o vereador oposição, que são os nove que estão aqui e que, inclusive, veio um outro vereador aqui agora há pouco e falou que o prefeito está recebendo lá a pedido da situação. Mentira. Ele está os recebendo hoje, foi a pedido da oposição. Essa é a maior verdade. A oposição sentou quinta-feira e pediu, foi o único pedido, eu não votarei nenhum projeto se o senhor, vossa excelência, não receber a comissão de greve. Foi essa. Então, a proposta foi feita, foi pela oposição. E agora, é bom esclarecer que aqui nesse plenário, oposição ou situação indifere, nós estamos aqui para fazer a cidade andar e vocês também. E a cidade anda através da gente, no posto de saúde, no dinheiro que nós recebemos e gastamos aqui na cidade. Então, ela anda através da gente. E greve, greve, lutar pelos direitos é um direito estabelecido na Constituição. Tem ninguém fazendo nada de errado aqui, não. será? Será? E agora, eu gostaria de alguns pareceres muito importantes. Existem lá no Hospital São João de Deus, para nós trazermos o Hospital São João de Deus para o nosso lado, alguns médicos lá que também são servidores públicos. Eu vou falar o nome de alguns, outros de aposentados, mas acho que a maioria, né? doutor Otaviano Greco, doutor Chula e mais alguns outros que estão lá, doutor Luciano Mello, bem lembrado, doutor Geraldo Magela e alguns outros colegas que nós gostaríamos muito de ouvir a sua posição. Muito. porque vocês são funcionários públicos, estão em uma instituição filantrópica e como eu, sou funcionário público, estou vereador e aí tem que ter, mostrar a cara a tapa. porque está muito fácil, está muito fácil colocar a batata quente na mão de uns e falar assim, resolva, o meu voto é sempre a favor do funcionalismo público porque eu sou funcionário público. Então, se o funcionário público aqui, indiferente do que a imprensa o chamou, e eu respeito muito a imprensa, porque graças à imprensa é que o movimento está sendo divulgado, nós temos é que fazer o que viemos e que estamos fazendo a partir da última reunião, mostrar diferente para a televisão e para a população, que ninguém está aqui porque quer estar. Nós estamos aqui porque estamos lutando com o direito constitucional. Bem claro. Agora, uma outra situação que a imprensa divulgou e que é importante a gente falar para você que está em casa, a verdade. Nós realmente somos funcionários públicos concursados. Não fechamos o portão do concurso. Quando tem concurso público, ele está aberto. Faça. Segunda situação, muito importante. Não tenha ciúme do funcionário público. Venha ser um. Exija do seu prefeito abrir concurso público. Mais importante, mais importante, realmente, você que está em casa, eu, os vereadores, vocês que estão aqui, todos pagam o nosso salário. Mas é só nós, só nós pagamos a nossa aposentadoria. Falta, falta um pouco de informação de alguns. De alguns. Divpreve, não tem nada, 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 nada de INSS. Divpreve é Divpreve e INSS é INSS. É coisas totalmente diferentes. É importante, acabei de dizer, estou dizendo isso. então, e o mais importante, que se eu contribuir para o município, lá no meu Divpreve, durante 10 anos, e eu resolvi sair, o dinheiro que eu contribuí, eu não tenho fundo de garantia e nem quem está aqui. Sabe o que nós fazemos com esse dinheiro? Nós damos de presente para o município. É isso que é a verdade. Essa que é a verdade. E outra coisa, muito importante, muito importante, nós precisamos, realmente, de não ser vereador para uma classe. Eu não posso ser vereador só para um sionalismo público, não. Eu tenho que ser para vocês, eu tenho que ser para o Estado do São João de Deus, eu tenho que ser para a UPA. As pessoas estão esquecendo que o Estado do São João de Deus está querendo fechar e a UPA só não fechou por causa do sangue dos médicos, dos enfermeiros que são lavados todos os dias. E vai aí uma outra proposta, uma outra proposta brilhante. Mais dois minutos para a vossa excelência, vereador. Obrigado. Vai outra proposta brilhante. Os colegas, contem comigo, os colegas médicos, os que querem trabalhar de verdade, porque eu sou os 30% que estou na ponta por vocês, porque eu não posso deixar a saúde parar no Posto Bom Pastor. Estou lá todo dia defendendo os 30% de vocês. aqui nessa tribuna, aqui nessa tribuna, só para fechar, que esse movimento nada tem a ver com a saúde do município, ela está doente, porque é crônica essa saúde aqui, não tem nada de agora. A UPA, semana passada, não tinha soro fisiológico. fisiológico. E não foi eu que estou dizendo, não, tá? Foi o doutor Rinaldo Valério que ocupou essa tribuna, no dia que ele foi receber o prêmio de médico dele, e falou assim, por que que essa UPA não entrega rápido, né, essa instituição que assumiu, porque hoje eu não tive soro para trabalhar. Não são palavras minhas, são doutor Rinaldo Valério. Tá? Então, a UPA, ela está muito mais doente do que o São João de Deus. Você sabe por quê? Em balança, em balança, a UPA é 100% sua, quem está em casa e minha. O São João de Deus é apenas alguns porcentos, porque lá tem dono, lá é filantrópico. Então, é para a UPA que nós temos que se voltar os nossos olhos. Para finalizar, para finalizar, esse movimento aqui, ele é democrático. Esse movimento aqui não precisava de ser judicializado, ele precisava de ser conversado. Mas, de toda forma, tem pessoas que não entendem o que é ainda democracia, mas vão precisar de voltar muitas vezes aqui para aprender. E vão voltar muitas vezes para aprender. Eu estou do lado de vocês, estou do lado de Divinópolis e não de uma classezinha, e sim de uma Divinópolis. Obrigado. Agradecemos o novo vereador doutor Delano do PMDB. Passa a palavra agora para o líder do PMDB, vereador, honrado vereador Adair Otaviano. Vamos ouvi-la. Sr. Presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos do Vinapolitano, servidores públicos municipais, uma boa tarde. Sr. Presidente, quero nessa tarde hoje, cumprimentar o Tribuno Marco Antônio Vilela, que trouxe o assunto a falência a falência das instituições públicas e omissão barra conivência dos órgãos públicos partidários. Quero aqui parabenizar o Tribuno por fazer o uso desse espaço democrático da nossa casa, uma vez que também trouxe assunto para somar a favor dos brasileiros. Sr. Presidente, quero aqui nessa tarde hoje, para iniciar o meu assunto com relação ao movimento de greve dos servidores municipais, eu quero aqui abrir a minha fala dizendo o seguinte, eu nasci na comunidade de Córrego do Paiol, essa comunidade ainda tem alguns moradores que necessitam que o caminhão pipa leve água em suas casas. E eu recebi uma denúncia ontem que dez moradores daquela comunidade teve o fornecimento da água através do caminhão pipa suspenso, talvez, eu aqui não quero ser prepotente, mas talvez esse fornecimento ele foi cortado por retaliação ao trabalho do vereador da Herotaviana aqui nessa casa. Que fique registrado nos anais dessa casa e o meu repúdio ao jeito que esse prefeito trabalha. Ele está querendo tirar dinheiro de tudo quanto é lugar para fechar suas contas dia 31 de dezembro de 2016. Está tirando lá dos moradores que necessitam de ter o benefício da água em Córrego do Paiol e está querendo tirar no salário de vocês para poder fechar o mandato. Nós temos contas se ele deu um passo maior que as pernas não temos. Então, eu quero aqui manifestar o meu apoio ao movimento grevista. Uma vez essa situação se instalou dentro do município de Edvinópolis por falta de responsabilidade desse governo. Uma vez prometeu para os servidores e não cumpriu. Uma promessa não cumprida nós podemos classificar ela como mentirosa. então ele fez um compromisso compromisso não cumprido mentiu para os servidores. Ele merecia mais do que o adjetivo Pinóquio. Merecia mais mas hoje o simbolismo da mentira é o boneco Pinóquio. Eu quero aqui dizer o seguinte de ontem para hoje eu fui procurado por várias entidades ligadas ao São João de Deus. eu fui procurado pelo diretor do São João de Deus senhor Afrânio eu fui procurado por o senhor Edmar do Hospital do Câncer eu fui procurado pelo vereador que é presidente da comissão de saúde nesta casa para que eu retirasse uma emenda que eu fiz no projeto 011 barra 2016 para que esse projeto fosse votado hoje. Mas eu não cedi em respeito aos servidores porque nós achamos o seguinte eu jamais votaria contra o Hospital São João de Deus porque é o único hospital que ainda atende pelo sistema único de saúde. Mas eu quero aqui dizer o senhor prefeito primeiro ele tem que preocupar com a situação da prefeitura hoje praticamente encontra-se quase todos os postos de saúde fechado quase todas as escolas fechadas e outros órgãos da prefeitura. Antes de pensar no fechamento de algum setor do Hospital São João de Deus nós temos que pensar nos setores da prefeitura que está fechado porque o prefeito está preocupado com o fechamento lá do hospital mas não está preocupado e não está respeitando o movimento grevista aonde os serviços públicos estão paralisados. primeiramente o senhor prefeito ele tem que respeitar os servidores sentar com os servidores o que essa casa está fazendo aqui nas pessoas dos vereadores de oposição é tentando um diálogo para que os servidores consigam conversar com o senhor prefeito e está surtindo efeito porque ao me pressionar no plenarinho para que eu retirasse a emenda que eu protocolei aqui nessa casa e eu disse que em respeito aos servidores não retiraria o senhor prefeito abriu o diálogo representantes aqui do Sintran representantes do Sintende e outras pessoas estão nesse momento conversando com o senhor prefeito senhor prefeito tem que respeitar não só os cidadãos dessa cidade mas tem que respeitar também os mais de 5.500 servidores porque é a máquina da nossa cidade nossa cidade não funciona sem os servidores públicos municipais vereadora da ele que já disse e vai repetir tenho maior respeito por todo e qualquer servidor todos para mim é uma classe que merece todo o meu respeito e aqui serei um a mais para somar e não para dividir ou para diminuir eu quero aqui lembrar eu quero falar um pouquinho aqui porque falam que se o São João de Deus fechar alguns setores a culpa é do movimento grevista e dos vereadores que apoia o movimento grevista são um bando de mentirosos cidadãos de Vinopolitano se fechar algum setor dentro do hospital São João de Deus a responsabilidade é do senhor prefeito Vladimir de Faria Azevedo ele ele é que é o gestor dessa cidade tem que administrar essa cidade com respeito com ética com hombridade e aqui eu quero dizer quando nós pegamos o PPA PPA que é votado nessa casa para quatro anos 2014 2017 o PPA é nada mais do que o planejamento de todos os programas ou projetos que o prefeito quer colocar em prática ele manda ele elabora e manda para essa casa e essa casa aprova autorizando ele a fazer essa previsão orçamentária para os próximos quatro anos e a LOA a LOA é o orçamento anual do ano que a gente está 2016 é as dotações orçamentárias que ele pretende executar durante o ano 2016 quando ele manda o projeto 011 barra 2016 no projeto ou programa 2887 na ficha 1113 e pede uma abertura de crédito eu quero aqui mostrar para vocês nessa ficha 1113 tem uma quantidade uma previsão orçamentária de 43 milhões e 6 mil reais que se ele quiser repassar o hospital São João de Deus e se tiver se tiver lá previsto se ele não tiver gasto esse dinheiro todo que essa previsão é anual essa previsão é anual e nós apenas passamos por apenas três meses e pouco se ele quiser ele pode transferir o dinheiro do hospital São João de Deus dentro dessa rubrica uma vez que já foi feita a previsão orçamentária tanto no PPA tanto quanto na lei orçamentária anual na LOA então quando ele tenta jogar a culpa nos servidores no movimento dos servidores e nos vereadores que defendem o movimento dos servidores ele é um mentiroso está nas mãos dele não fomos nós Câmara Municipal que mentiu para os servidores quando aqui no dia 21 de dezembro que nós fomos votar o projeto EM-054 barra 2015 eu avisei que não teria que dar crédito porque teria que negociar com esse senhor é preto no branco ele tinha que assinar mas deram se entrando é um voto de confiança para ele e fez um acordo verbal que ele até agora repudia em cumprir mas a culpa não é nossa tem aí algumas pessoas na nossa cidade um cara que se intitula como pobre caimentino ele devia ter vergonha na cara quando ele pega a foto dos vereadores coloca no facebook mostrando que nós estamos apoiando um movimento de 5 mil servidores estamos contra 220 mil habitantes mentira nós vereadores estamos querendo o melhor para a nossa cidade mas esse senhor ele esteve dentro da prefeitura sugando dos cofres públicos com o ex-prefeito do outro mandato teve 4 anos lá e ele tem parentes lá dentro da prefeitura indicado em cargo de comissionado sugando de canudim o dinheiro que podia ser revertido no aumento de vocês esse senhor ele tenta nos denegrir ele tenta nos denegrir no facebook dizendo que nós estamos contra mentira nenhum dos senhores vereadores votaria o recurso contra o hospital São João de Deus mas aqui se o prefeito quiser repassar o dinheiro para o São João de Deus não precisa de aprovar essa matéria correndo aprovar essa matéria correndo é desrespeitar o movimento dos servidores e isso vereadora Adair Otaviano não vai fazer eu não estou aqui a serviço do senhor prefeito eu estou a serviço é dos divinopolitano estou aqui a serviço é dos servidores e não desse prefeito que se intitula dono dessa cidade nós temos que bater o pé os vereadores que está acompanhando a conversa hoje com o senhor prefeito o diálogo que foi aberto foi em cima do que a oposição está fazendo a favor dos servidores não foi a favor da situação não pela situação já teríamos aprovado o projeto aqui nessa casa e o movimento dos servidores tinha ido por água abaixo então eu quero aqui dizer se tem algum vereador que tem compromisso com essa cidade que apoie o movimento dos servidores são ele a máquina que funciona nessa cidade e eu quero aqui mais uma vez encerrando o meu tempo fazer o compromisso com os servidores serei a voz os ouvidos e os olhos desses servidores e também dos cidadãos dinopolitanos porque fomos para isso que nós fomos eleitos nessa casa para falar em nome do povo aqui nós estamos a serviço é do coletivo e não do executivo muito obrigado gente pela acessão da palavra nesta tarde de hoje agradecemos o líder do PMDB vereador Adair Otaviano convidamos o próximo vereador escrito líder do PR meu amigo vereador Anderson Saleme vai aqui pessoal boa tarde boa tarde meus amigos é muito bom para nós para a cidade para todos que gostam de gente ver a câmara cheia desse jeito eu fico feliz em ver a união de vocês parabéns falar falar depois de dois vereadores como o doutor Delano e o Adair Otaviano que são meus amigos e que são vereadores que também apoiam vocês não é fácil porque eles falaram as verdades falaram o que precisa ser dito e eles são muito transparentes não tem dúvida aquela imprensa que não está do lado dos servidores é porque tem outros interesses que nós não sabemos em Divinópolis nós temos as forças ocultas vocês sabem do que eu estou falando existem muitas situações que nós temos que ter até cuidado para falar porque existe uma sombra rondando as instituições e rondando também os poderes a prefeitura ela está com medo de vocês a prefeitura já está dando sinais de que vocês fazem a diferença é isso é isso que é importante o oxigênio deles está diminuindo então a dica que eu dou eu também sou servidor há 15 anos já passei por vários órgãos o que o doutor Delano disse nós passamos pela porta da frente ninguém entrou pela porta do fundo não eu quero que vocês também tenham um pouco de paciência porque a população não é boba a população é esperta e quer que vocês voltem a trabalhar logo isso é o que eles me falam apoiem os servidores para que a vitória seja rápida e eles voltem a trabalhar felizes como antes na última reunião na última reunião eu deixei metade da minha fala dedicada ao vereador Marcos Vinicius vocês lembram e ao vereador Periquito eu fiz isso eu fiz isso cortando a minha fala porque cada vereador que vier para o nosso lado é bom para nós então é bom que vocês conversem tenham paciência nós já temos mais da metade dos 17 então precisamos aumentar o nosso time porque vereador é da cidade vereador é de todos aqueles que vão lá para votar mesmo que não escolha um ou outro eu não aceito aquele que fala que não vota porque vamos pensar comigo quem não vota não participa do processo de escolha e depois não pode reclamar porque se a Câmara é o retrato da população nós não podemos hora nenhuma dizer que a Câmara é ruim porque aqui ninguém passou no concurso aqui a turma foi escolhida pelo povo e vocês nunca me abandonaram por isso a minha gratidão por isso a minha dedicação por isso o meu amor pelos servidores de Divinópolis que são eles que carregam a cidade são eles que atendem todas as unidades de saúde todas as unidades todas as unidades de educação a parte administrativa de obras enfim Divinópolis não consegue ser a mesma se o servidor não voltar a trabalhar e eu espero que vocês voltem logo que a conversa de hoje eu já coloquei meu nome como convidado para estar lá lutando pelos direitos de vocês o vereador careca está lutando para levar o meu nome na pauta e eu quero estar lá para saber quem está pessoal só um minuto que eu já estou terminando eu quero participar da reunião hoje convidado pela comissão vereador careca e outros convidaram alguns vereadores acredito que todos que quiserem tem a obrigação de estar lá para mostrar de que lado nós estamos eu estou do lado do servidor e quero dizer mais a luta nossa está muito boa vamos dar as mãos que o oxigênio deles está acabando parabéns para vocês pessoal 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 eu tenho além da reposição eu quero dar uma dica para vocês pessoal eu quero dar uma dica para vocês além da reposição dos 11 e 27 nós temos que colocar na pauta algumas questões muito sérias que eu ainda não ouvi ser falado mas acredito que deve estar na pauta primeiro é respeitar a paridade que o aumento seja igual para os aposentados e para os ativos eu quero aposentar daqui uns dias daqui 10 anos eu estarei aposentado estou preocupado com esse público da prefeitura que está sendo deixado de lado dois aposentados me procuraram e eu acalmei o coração deles e disse fique tranquilo a reposição será para todos não vão esquecer dos aposentados outra outra dica há mais de 10 anos o nosso ticket pastel não tem aumento que ele seja que ele seja colocado na pauta para ter aumentos sucessivos sete reais não dá para um refrigerante para um pastel e nós precisamos ter saúde dignidade é um prato de comida que custa um valor razoável a minha proposta é que a gente no mínimo dobre o ticket do servidor que passe para 14 ou 15 reais alimentação o doutor Delano está aqui e pode confirmar se sentir a vontade eu cedo a parte para ele não há saúde se não houver uma alimentação correta como esperar que o servidor tenha a máquina funcionando com um ticket de sete reais isso aí é desumano e há mais de dez anos que não se fala em corrigir é a dica que eu dou e a próxima e última dica fiquem atentos com a DIVPREV nós estamos acompanhando os cálculos nós estamos acompanhando os cálculos e a situação é preocupante não fiquem preocupados mas a situação ela não é boa nós precisamos ter um pouco mais de olhar para a DIVPREV o estudo atuarial que foi feito ele aponta uma sobrevida pequena do DIVPREV e isso vai prejudicar todos não podemos deixar de lado essa questão da DIVPREV porque já passou nessa casa redução já passou nessa casa redução da alíquota da DIVPREV e isso nós não vamos aceitar eu vou ouvir o doutor Delano e em seguida o Adair Otaviano que vão somar com a gente no intuito da vitória de vocês ficar mais próximo fala-se fala-se muito e eu concordo em ajudar o Hospital São João de Deus mas eu queria convidar o presidente da Comissão de Saúde do município para visitar os postos de saúde na qual ele representa lá lá no posto de saúde no qual ele representa o papel higiênico o papel higiênico o detergente e os demais materiais sabe o que está acontecendo nós estamos distribuindo entre nós funcionários e pagando aí eu gostaria de convidar de convidar para engajar essa luta o presidente da Comissão de Saúde começando para a visitação o posto que eu trabalho para eu recebê-lo com o tapete vermelho uma parte do operador olha eu gostaria aqui de também fazer uma parte na fala do novo vereador e eu vou ser rápido não foi falado aqui não mas foi colocado para o ano de 2016 aqui no orçamento na LOA um milhão e meio de reais em publicidade então olha aqui talvez o dinheiro que era para fazer a reposição salarial está indo para a imprensa está indo para que a imprensa fale bem desse governo um milhão e meio de reais para o ano 2016 para publicidade muito obrigado pessoal já estou terminando agora eu quero dizer que as notícias que eu recebi hoje de manhã é que o movimento se fortaleceu tanto que a prefeitura começou a fazer esta programação para ouvir os servidores e para ouvir os vereadores a sabedoria popular diz temos que recuar quando não dá para prosseguir então eu peço ao senhor prefeito que atenda os servidores e vereadores cumpra a sua palavra e que o aumento seja dado ainda nos próximos dias muito obrigado fiquem com Deus agradeço o novo vereador Anderson Saleme convido agora o próximo vereador vereador pastor Edmar Máximo Jó 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 . . . Pode ir, vereador. Uma boa tarde a todos. Eu quero ler uma passagem bíblica. . . E eu quero começar dizendo que eu até fui criticado, porque eu li aqui no início da reunião, esta passagem bíblica, eu li ela por quatro vezes em seguida, e alguém me criticou ali. Só que eu queria que nós pudéssemos prestar atenção, porque a solução para o meu problema, para o seu, não está simplesmente num governo, está no governo de Deus. E a passagem bíblica está aqui no 2 Coríntios, desculpe, 2 Crônicas, no capítulo 7, a partir do versículo 13, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a face, e se converter dos maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei a sua terra, e sararei a sua terra. Sabe o que é que eu aprendo com esta palavra? É que a solução para os nossos problemas, ela não está num governo, ela não está numa câmara de vereadores, ela está em nós buscarmos resposta de Deus para as nossas vidas. Nós estamos vivendo um momento, estamos vivendo um momento difícil, no Brasil, estamos passando, só ver falar em roubo, em desvio, em desvio de merenda, dinheiro de merenda, e todas as outras coisas mais. Eu quero dizer para vocês, que nós precisamos unir as nossas forças, sim, você, servidor, os vereadores, a população de Divinópolis, nós precisamos, sim, unir as nossas forças para buscarmos de Deus resposta para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. a situação nossa não vai resolver brigando, denegrindo a imagem do A, do B, a solução dos nossos problemas não está aí, não. É mais, é mais além. eu quero dizer para vocês que quinta-feira, quando terminou a reunião aqui, quando terminou a reunião aqui, nós fomos lá para o executivo, as pessoas que não estão nesse retratinho que vocês estão mostrando aí, nós estávamos lá no executivo, eu acho que quando... eu acho que quando... gente, nós estávamos lá no executivo, conversando com o prefeito, para ele estar recebendo o sindicato, que hoje está lá, eles estão lá agora, conversando. É, eu acho que, pelo visto, pelo visto, vocês não precisam de mim, como não precisam dos outros vereadores. Então, eu acho que, questão de educação, eu, se vocês prestaram atenção, todos os pronunciamentos, eu estava ali sentado, ouvindo a todos os pronunciamentos. Aqueles que estavam aqui, julgando para a galera, aqueles que estavam querendo, levantar aplausos de vocês, eu estava ouvindo a todos. E eu queria merecer, a atenção de vocês. O papelzinho que vocês receberam aí, eu acho que não quer dizer nada. aí, eu nunca estive em cima do muro. Eu nunca estive. Eu nunca estive em cima do muro. Se vocês pegarem as votações aqui, vocês vão ver que eu nunca votei por abstenção. Eu sempre tomei a decisão, mesmo que contrarie alguém. Mas eu sempre tomei a decisão, de acordo com a minha consciência. Eu não fico em cima de muro, não. Não fico em cima de muro. Eu sempre tomei a decisão. E eu quero dizer mais. Todas as vezes que nós estivemos aqui para votar, se vier o projeto para esta casa, para votar, emenda parlamentar, para poder trazer o benefício a vocês, eu acho que não tem nenhum vereador aqui que vai votar contra. Não tem nenhum que vai votar contra. Todos nós estamos a favor da nossa cidade, da população voltar a ter o benefício na prefeitura, a ter vocês lá para atender a nossa população. Que todas as pessoas estão prejudicadas. Então, nós estamos aqui para defender a população e defender também os servidores. Para mim, você é a população. E eu estou aqui para defender. Se vier algum projeto para esta casa, nós vamos votar. Vai beneficiar vocês? Votaremos. Não tem ninguém aqui contra vocês. Eu, eu respondo pelos meus atos e pelo meu voto. Eu fui votado, eu fui votado para estar aqui. Eu entrei pela porta da frente. Se alguém não concorda de eu estar aqui, paciência, o meu mandato vai terminar dia 31 de dezembro. Mas até aí, eu estarei aqui. Então, votarei favorável. Qualquer projeto que chegar, que disser a favor do servidor, nós estaremos votando sim. Eu não aprendi a falar bonito. Eu não aprendi a falar bonito. Eu não aprendi a falar bonito. Eu aprendi a trabalhar. Desde cedo, desde sete anos de idade, eu aprendi a trabalhar. Muito obrigado pela educação de vocês. Agradecemos o vereador Edmar Março. Nós convidamos agora o próximo vereador, líder do PROS, vereador Marquinhos Clementino. Gente, gente, por favor. Vou pedir você silêncio. Vocês ouviram o que eu vou dizer aqui agora? Que é muito sério isso. É muito sério isso. Nós fizemos esse panfleto aqui, não foi com o intuito de denigrir mais de nenhum vereador aqui. Não foi denigrir mais de nenhum vereador aqui. Eu entendo que diversos vereadores, inclusive o Edmar Março, está disposto sim a ajudar nessa negociação. Mas nós fizemos isso aqui porque eu achei uma sacanagem que um jornalista que trabalha para o Executivo postou no Facebook. Inclusive, nós utilizamos a mesma foto que ele utilizou. Eu vou ler para vocês o que ele colocou e vou perguntar para vocês o que vocês fariam. Estamos de olho. Um grupo de vereadores esqueceu do restante da população de Divinópolis e dobram seus joelhos perante os servidores do Prefeitura em greve. Com medo de serem vaiados, eles recusam a votar projetos de interesse do povo, entre eles, verbas para o combate à dengue e para manter aberto o Hospital São João de Deus. E tem mais um monte de coisa. O que nós fizemos? Nós fizemos esse panfleto e nele colocamos. Estes vereadores são os mesmos que estão nessa postagem, são solidários aos servidores públicos e municipais na luta por seus direitos. Respeito ao servidor. Isso não quer dizer que os outros também não estejam favoráveis. Mas eles não estavam nessa postagem aqui não. Então, eu acho que se eles não estavam na postagem, não justifica que eu coloque esse aqui não? Vocês acham que justifica? Agora, o que me deixa mais triste é que nós fizemos esse panfleto, sim, porque da mesma forma que vocês veem em nós aqui a força de vocês perante o Executivo, nós vemos em vocês a nossa força perante a população. Nós precisamos de vocês. Estão aqui os vereadores quando vocês viram Adaira Taviano, Anderson Saleme, Careca da Água Mineral, Doutor Delano, Edmar Fertes, Hilton de Aguiar, Marcos Vinicius e Marcos Clementino. Vocês sabem que hoje, na bancada posicionista, o vereador Edmil Sandrado também faz parte. Mas como ele não foi incluído aqui na postagem, quer dizer, aliviar o lá dele, eu acho que também a gente não tem como aliviar aqui. Agora, o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o que me deixa mais triste, o que me deixa mais triste, é que nós produzimos esse material para nos defender, só um minuto, para nos defender. Porém, Mauro, Mauro, por favor, bem, por favor, mas nós não íamos distribuir, porque assim como foi chamado lá na prefeitura para ter um diálogo, eu acho que não justificava, a gente ia deixar para lá. Só que o que acontece, alguns vereadores invadiram o meu gabinete, onde estava esse material, violaram a minha correspondência, chamaram a polícia para poder fazer um BO. Agora, eu pergunto a vocês, o que de mal tem nisso aqui? Isso é propaganda extemporânea? Isso é propaganda difamatória? Quer dizer, nós podemos ser acusados, nós podemos ser acusados, em um blog que defende os interesses do município, mas nós não podemos nos defender, não. Isso é um absurdo. E aí começam as mentiras e as distorções, e eu vou falar mais uma hoje, que eu fiquei abismado de ver no jornal. Eu quero fazer, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. algum de vocês aqui é contra a saúde de Vinópolis? Não! Algum de vocês aqui é contra a situação de Deus? Não! E algum de vocês procurou um executivo e disse o seguinte, sindicato sugeriu ao prefeito, Vladimir, reajustar no IPTU ou criar outro tipo de imposto para bancar e aumentar o salário servidor. falar o que? Vocês viram? Agora, agora eu acho o seguinte, chegou o momento e eu acho que esse movimento de vocês é muito importante porque cria um divisor de águas aqui agora. Nós precisamos fazer o seguinte, da hora para frente, sabe? Vocês precisam entender o seguinte, ninguém aqui é inimigo de ninguém, não. Mas a partir do momento que começa essa perseguição, esse tipo de mentira, a gente tem que se defender, pô. Olha, cada um aqui tem o seu projeto político, eu tenho o meu, o Adair tem o Dego, eu estou ordenando, mas isso, cada um tem o seu. Mas conflitar esses nossos projetos políticos por mazelas, com mentiras, isso a gente não pode aceitar, não. Sabe? Agora, eu fico indignado porque eu frequento o gabinete de todos os vereadores aqui, todos, sem exceção. Eu nunca invadi um gabinete. Eu só entro quando sou convidado e entro de forma muito cordial. Me causa espanto invadindo o meu gabinete, abrindo as correspondências e me dá chamar a polícia para fazer um BO. Estou fazendo um BO também por ter sido violado a integridade do meu gabinete e digo a vocês, estou com vocês hoje mais do que nunca. Quero pedir a vocês, só um minuto. Partido! 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 Eu quero só dizer mais uma coisa para vocês. Desde o primeiro momento em que se anunciou que viria esse projeto de São João de Deus para essa casa, eu fui o primeiro a chegar perto da Luciana e dizer para a Luciana, é importante que votemos esse projeto, o São João de Deus precisa e é uma forma do sindicato sinalizar para a população de Ivinópolis que ela é solidária à saúde de Ivinópolis em diferentes seus interesses de segmentos ou dos servidores de uma modo geral. Mas nós acreditávamos que o recurso que estava vindo para ser aprovado nessa casa era um milhão, um milhão e pouco que era o repasso do governo de Estado. São 15 milhões. São recursos que são necessários à saúde. mas como bem disse o doutor Delano em outra reunião, a ferramenta que nós temos nesse momento para poder forçar uma discussão com o governo se vai dar aumento se vai dar reposição já que não sabe. Nós não temos os números da prefeitura na mão mas pelo menos para poder abrir um diálogo. Então nós tomamos a posição do servidor para tentar abrir um canal de diálogo como está sendo aberto agora e aí eu digo que foram todos os vereadores que trabalharam nesse sentido. Mas é um absurdo a gente começar a sofrer esse tipo de retaliação ter a nossa correspondência violada e ser hostilizado aqui no fundo alguns vereadores dizendo olha, isso aqui é sacanagem porque você não nos colocou porque vocês também não foram apostados aqui para ferrar vocês não. Então eu acho que é justo, gente. Essa questão essa questão eu não posso dizer para vocês porque eu estava só um minuto eu estava aqui e vocês viram quando eu me retirei cheguei lá já haviam vários vereadores no meu gabinete com certeza nenhum dos que estão aqui mas eu quero só dizer o seguinte eu quero só dizer o seguinte eu não gosto olha olha por favor por favor eu não vou fazer eu não quero fazer juízo de valores eu não quero fazer juízo de valores não vou citar nomes aqui eu só digo que eu fiquei muito chuteado porque quando nós fizemos isso aqui não era a intenção de nos promover não porque a intenção que foi postada isso é para julgar a população contra os vereadores que estão solidários a vocês e como eu já disse assim como vocês confiam em nós nós também confiamos em vocês porque quando tiver uma mãe de aluno que chegar para criticar falar aqueles vereadores não ele estava lutando pelos nossos interesses então nós precisamos de vocês viu estamos juntos pode contar com os vereadores o primeiro secretário vereador Marcos Vinícius que assuma o trabalho porque eu posso também usar a minha fala após ouvir o vereador do PROS Marquinho Clementino o mais votado da atual legislatura, dando sequência a ordem dos inscritos ouviremos o também vereador do PROS vice-presidente dessa casa também presidente da comissão de educação, honrado vereador careca da água mineral por favor vereador agradeço presidente, vereador Marcos Vinícius demais vereadores público que nos visita e todos que nos acompanham pela netcâmera e a tv câmara senhor presidente, hoje pela manhã eu vou entrar agora mesmo no assunto da greve mas eu tenho que falar primeiro hoje eu estive no programa do Eduardo Silva esclarecendo algumas coisas do contrato da Copasa e da audiência pública esse vereador fez o requerimento da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e uma das minhas questões aonde que sempre inclusive a promotoria entrou na justiça contra a Copasa para suspender para suspender o pagamento da rede de esgoto do tratamento da rede de esgoto e não tem sucesso eu quero dizer a toda a toda a população de Divinópolis inclusive os servidores públicos você sabe porque que não tem sucesso os os promotores que entrou e outros que entraram também é porque existe um decreto deste governo aonde esse decreto fala que tem que cobrar rede a rede de esgoto no início de 2012 ou seja a gente não pagava antes de 2012 a coleta a coleta gente aquilo que já tinha Divinópolis que ninguém pagava mas através do decreto desse prefeito passou a se cobrar então infelizmente a gente vai entrar ver como é que pode ser feito para suspender esse decreto para poder tirar essa isenção da rede de esgoto de Divinópolis não é fácil porque é Tucano Tucano tem carne dura não é fácil é bicura então não é fácil mas a gente vai fazer de tudo que pudermos senhor presidente é lamentável às vezes ver a imprensa querer diminuir os vereadores que apoiam o movimento dos servidores públicos de Divinópolis eu pergunto aos trabalhadores de Divinópolis é justo você que está em casa é justo você passar um ano inteiro e mais um ano não ter nenhum reajusto inflacionário se você concordar eu estou fora eu estou fora de si porque isso é inaceitável isso no meu entendimento é uma escravidão é escravidão passar passar um ano dois anos com o mesmo salário sem o reajuste inflacionário deixar bem claro para os cidadãos em casa o que os servidores públicos estão buscando aqui não é aumento de salário não é reposição inflacionária ou seja já perderam tudo que te perdeu o servidores público não é contra nada São João de Deus não ninguém é que é contra São João de Deus apesar que o São João de Deus ultimamente não digo essa gestão mas as anteriores foram sempre gestões duvidosas inclusive um ex-provedor um ex-administrador lá em Fluminense do São João de Deus foi preso gente então o São João de Deus não digo essa gestão mas anteriores não merece essa credibilidade toda que eles estão falando não se o São João de Deus está no que está no fundo do poço foi eles lá que arrumaram essa bagunça não foi nós aqui não e não o servidor público vereador Marquinhos Clementino tem a minha consideração é lamentável invadir o gabinete de um vereador é lamentável mas eu acredito vereador Marquinhos que as câmaras da câmara aqui tem câmara para todo lado pode ajudar e aí eu peço a diretoria dessa casa que tome cuidado com as fitas para poder ver quem é que invadiu o gabinete do vereador Marquinhos e trazer os nomes Sr. Presidente vereador Marcos Vinícius eu também sou servidor público estou licenciado e sou solidário a todos os servidores públicos a gente sabe como que é difícil você sair muitas das vezes de casa vai para o seu serviço querendo dar o seu melhor muitas das vezes muitas das vezes Valdeci o servidor público é criticado e as vezes até mal compreendido pela sociedade porque o governo não dá as condições para o servidor fazer um bom trabalho que é outros 500 se o prefeito não dá as condições para vocês fazerem um bom trabalho aí como é que faz? é ele que tem que dar as condições inclusive agora recentemente eu tive no Buridi teve profissionais que não estavam conseguindo chegar no Buridi porque não tinha nem sequer estrada essa que é a realidade aí vai culpar o cidadão vai culpar está aqui a diretora do Buridi eu estive lá não elas pediam pelo amor de Deus careca nós não estamos conseguindo chegar aqui na escola e não tinha estrada agora se o prefeito não dá condição vai cobrar da diretora coitada então meu amigo vereador presidente trocou ali né Caboja a gente desde o início do ano a gente vem brigando e falando enquanto tiver esse monte de cabide de emprego em Divinópolis não vai ter dinheiro para investir em Divinópolis essa que é a realidade Divinópolis não suporta mais esse monte de cabide de emprego porque quem paga é o cidadão que está em casa e quem paga hoje é o servidor público que estão aqui lutando pela reposição e fracionária reposição e fracionária deixar isso bem claro para os nossos moradores de Divinópolis reposição e fracionária não é aumento não porque senão tem gente que pode pensar que é aumento não é aumento não eles vão perder tudo que a gente perder inclusive o Tico Pastel hoje pode até para a Imop esse Tico doutor Belano era pastel daqui uns dias vai ser Tico cafezinho daqui uns dias nem água compra com ele não viu gente infelizmente agora desde o início do ano a gente vem cobrando mais austeridade que o governo tomasse as precauções que tomasse as providências mas não quis não quis deixou lá os cabis de emprego deixou a chefaiada lá dando cabeçada no WhatsApp zap zap lá que a única coisa que ele sabe fazer é ser chefaiado se juntar 10 chefes lá não faz um essa que é a realidade agora eu pergunto doutor Belano recentemente chegou um projeto dessa casa aqui que terceirizou o rotativo da cidade o rotativo da cidade dá para isso para a prefeitura gente e precisava terceirizar agora se o governo não tem o dinheiro para pagar a reposição infracionária a culpa é de vocês então quer dizer é muito assim doutor Belano é muita contradição do que vem de lá e o que é aquilo que a gente vê o dia a dia aqui veio alertando esse governo há muito tempo manda a chefaiada embora manda a chefaiada embora Divinópolis não suporta 16 secretarias inclusive teve uma secretaria disse hoje que estava fechada e foi reaberta aí a culpa agora é do servidor público aí a culpa é do servidor público essa secretaria teria que estar fechada e tantas outras que é só para caber de emprego essa que é verdade recentemente chegou nessa casa aqui também aumento de salário para secretário e aqueles cargos comissionados eu votei contrário o resultado está aí agora prefeito está vendo o resultado está aí a culpa é do servidor público nunca que é então nós temos que sim ajudar o servidor público vamos ir fazer o entendimento não queríamos nada contra o São João de Deus pelo contrário apesar dos anos passados uma diretoria horrível que colocou o São João de Deus na lama mas a gente está pronto para ajudar o São João de Deus está pronto para ajudar a saúde Divinópolis mas está pronto acima de tudo para ajudar o servidor público dessa cidade ontem saí tarde do Cintrã conversando com a Luciana conversando com a Cida e a gente se precisar vamos madrugar para ajudar vocês naquilo que foi possível e é claro hoje já teve um pequeno avanço e aí não sou eleitor dele eu não voto dele mas já fica meu agradecimento ao Domingos Sávio ter recebido o Cintrã e se pede é assim que faz prefeito é no Tiago não é fechando as portas não senhor presidente eu quero agradecer mais uma vez e muito obrigado e conte comigo servidor público agradecemos a participação vice-presidente dessa casa vereador careca careca da água mineral e o próximo vereador inscrito é o vereador pastor Marcos Vinicius eu quero presidente Rodrigo Caboja demais colegas vereadores servidores públicos municipais que nos dão uma vez mais a honra da companhia que é em nossa casa que é a casa do povo quero me reportar as milhares de pessoas que me assistem em suas casas aqui de forma respeitosa fraterna em absoluto acatamento eu peço licença peço permissão para entrar em tantos lares e trazer um pouco mais de informação cumprimentando também os internautas que pela net câmera acompanham o nosso trabalho online em tempo real a todos o nosso melhor muito boa tarde senhor presidente está chegando a hora da onça beber água nós estamos agora nos aproximando do momento crucial desta paralisação tudo que foi construído até agora tudo que foi protestado tudo que foi guerreado depende fundamentalmente dos próximos passos que se darão a partir de agora mais do que nunca este movimento tem que se fortalecer não podemos permitir o retrocesso não podemos pensar no esvaziamento portanto de forma muito direta respeitosa eu faço um chamamento a você servidor público municipal a você familiar de servidor público municipal que me assiste no conforto da sua casa no sossego do seu lar e diretamente eu falo para você vem para a guerra vem para a luta o que esses servidores estão fazendo aqui nessa casa hoje é algo que traz a oxigenação da democracia é uma demonstração de uma causa coletiva e que tem que haver a participação de todos porque o benefício ao final será de todo mundo será dos servidores e esperamos que essa conquista que vai ser aberta ela esteja incluída inserida no PCCS que não seja algo momentâneo paliativo mas que seja definitivo com incorporação no plano de cargos carreiras e salários quem sabe o avanço vai passar numa num acréscimo deste vergonhoso famigerado tique de refeição dizem que vale pastel talvez até menos que isto mas que seja algo que se incorpore definitivamente com uma conquista irrevogável irretratável para os servidores públicos municipais mas eu quero em homenagem a esta gente aguerrida que representa a estratificação do povo divinopolitano desta gente conforme diz o nosso hino a feita ao trabalho e a conquista do pão esta gente que movimenta esta cidade eu peço que seja focalizada e peço um salve de todos vocês em pé para a população de divinópolis por favor muito obrigado pode se sentar é esta gente que você que está em sua casa talvez já tenha sentido um certo prejuízo pela paralisação das obras ações e serviços mas eu quero te dizer de forma bem serena e bem reflexiva é importante que a gente saiba entender e compreender a causa nobre que move esta gente eu tenho absoluta certeza que esta gente que aqui está no sacrifício deixando as suas famílias deixando seus postos de trabalho estão aqui porque são obrigadas a sim fazer para reivindicar o que é direito o que foi prometido ninguém está reivindicando um ganho real entendendo a situação de penúria de dificuldade financeira por isto esta gente está reivindicando tão somente uma recomposição salarial referente as perdas inflacionárias que se deram no período e que são objeto de uma promessa de um pacto que foi lavrado em ata um compromisso que foi assumido mas que não foi cumprido até agora então é muito razoável entender ainda que haja um certo prejuízo para o serviço público mas eu vou te dizer pior prejuízo é servidor público insatisfeito no seu posto de trabalho pior prejuízo é uma gente com uma situação não resolvida prestando serviço público o que nós queremos é que os serviços sejam reiniciados aqueles que foram paralisados o que nós queremos é a qualidade do serviço público e a qualidade do serviço público se faz fundamentalmente conservidor reconhecido valorizado nos seus direitos básicos que são aqueles que correspondem a reposição salarial portanto eu insisto em dizer a você cidadão que me acompanha na minha trajetória política nos mandatos que eu tenho exercido de forma consecutiva e também na nossa jornada que vamos seguir à frente você que acompanha o nosso trabalho no dia a dia eu peço que todos nós possamos entender bem este momento que é fundamental na vida desses trabalhadores eu falo agora para você que está em casa que é também trabalhador você sabe que você já teve o seu reajuste salarial mas essa gente não teve e é essa gente que movimenta essa cidade em tempo de chuva no sol que levanta cedo sobre o ovário das manhãs e que muitas vezes vai repousar sobre o brilho das estrelas esta gente tem que ser reconhecida tem que ser valorizada e é por isso que tem o nosso apoio que tem o nosso acolhimento e que tem a nossa manifestação sempre favorável a esse trabalho senhor presidente nesses minutos que me restam eu gostaria de ser agora ouvido com atenção porque você é um pouco mais técnico e eu preciso que vocês me ouçam agora algumas situações ainda não restaram definitivamente esclarecidas em se tratando deste famigerado projeto EM11 2016 eu vou pontuar eu encaminhei ao senhor prefeito municipal e até agora não recebi respostas o ofício que me é o senhor prefeito municipal eu peço explicações porque algumas situações não foram esclarecidas e usar a instituição São João de Deus é algo que contraria os princípios mais elevados da honra da moral e da respeitabilidade quero reafirmar que todos nós os 17 vereadores os servidores municipais todos eles toda a cidade de Vinópolis região seria até em consequência da nossa parte pensar diferente disto todos nós somos terminantemente favoráveis ao hospital São João de Deus eu peço que focalize novamente a plateia e os servidores e um salve para o hospital São João de Deus o respeito dos servidores ao hospital São João de Deus pode voltar para cá mas quero dizer que nesse projeto AM-011 colocaram o pedido de abertura de um crédito adicional suplementar no montante de 15 milhões de reais quando na verdade em nome da transparência é preciso que se diga com clareza para o hospital São João de Deus o que é necessário o que é devido o que está documentado é pouco mais de um milhão de reais e o projeto trata de um montante de mais de 15 milhões de reais eu sei que as outras causas colocadas também no bojo são nobres é o trabalho da dengue é a questão dos precatórios judiciais o pagamento é a questão da UPA são questões também importantes mas é preciso ter transparência e clareza vamos separar uma coisa da outra e não vamos condicionar a sobrevida ou a sobrevivência definitiva do hospital São João de Deus a aprovação do projeto AM-011 porque é uma inverdade de minha iniciativa nós fizemos agora há pouco uma reunião muito obrigado senhor presidente uma reunião com a presença do superintendente do hospital São João de Deus o senhor Afrânio Emílio e ele colocou pontuamente e o fez também através do documento que está aqui em minhas mãos o repasse devido ao hospital São João de Deus é da monta de pouco mais de um milhão de reais esse recurso que foi liberado pelo governo do estado que tem que passar pelo município para chegar até o hospital São João de Deus portanto um milhão de reais o projeto que nós estamos discutindo trata de mais de 15 mil 15 milhões de reais portanto é uma conta que tem que ter transparência era dizer para finalizar eu questionei porque que as rubricas colocadas aqui no PPA escolhidas no PPA para fundamentar e consubstancial o projeto AN-011 estão abertas não há descrição dos programas exatamente na ficha 287 que trata da manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar terceiros e também da ficha 2884 que trata da implantação e manutenção dos serviços de urgência e emergência estão sem descrição do plano de governo portanto há muita incroguência há muita incroguência marcando e notabilizando o projeto AM-011 mas se há um entendimento que passa pelo consentimento dos servidores públicos se há uma construção que passa em reconhecimento e respeito aos servidores públicos estamos prontos a transigir mesmo num projeto que pode ser um cheque em branco mas se é para atender o interesse do servidor público se é para entender o interesse do hospital regional se é para entender o interesse da defesa da Dengue nós agradecemos o vereador primeiro secretário e retornamos os trabalhos ao primeiro secretário Marcos Vinicius dando sequência a ordem dos inscritos o último vereador que fará o seu pronunciamento inscrito com regularidade é o vereador presidente da comissão de saúde vereador do PT Edmilson Andrade Boa tarde senhor presidente boa tarde servidores boa tarde ao público de casa imprensa funcionários dessa casa eu queria simplesmente ser respeitado como vereador que muitas das vezes eles solicitam que eu possa expressar a verdade e eu vou expressar dentro do projeto então eu pediria a vocês que escutassem a minha versão também como presidente da comissão de saúde ontem ontem o comando de greve pediu uma reunião com a executiva do PT e eu tenho uma carta do PT para ser lida aqui agora e dizer e dizer que mesmo debatendo a questão dentro do PT não foi me cerceado pelo partido dos trabalhadores o direito de exercer a minha função como parlamentar líder do PT presidente da comissão de saúde da câmara estou estou lendo a carta do PT na íntegra e deixando bem claro que o partido dos trabalhadores me deu total autonomia na votação do projeto de 15 milhões e 600 mil reais carta aberta a toda população de Divinópolis em apoio aos servidores municipais nós do PT estamos acompanhando atentamente o movimento dos servidores municipais e estamos indignados com a postura do senhor prefeito Vladimir Azevedo do PSDB em derrespeito e não compromisso na recomposição da inflação compromisso esse é assumido pelo prefeito e agora não quer cumprir em reunião do partido realizado ontem dia 11 do 4 junto com a comissão dos servidores o PT decidiu toda solidariedade aos servidores municipais apoio incondicional e restrito à greve o vereador do PT não votará nenhum projeto na Câmara até que o prefeito receba os servidores para abertura de diálogo Fica o vereador líder do PT Edmilson Andrade autorizado a votar o projeto da saúde 011 o PT me deu o direito agora de votar o projeto isso junto com a comissão do Sintran que participou da votação também levando a mão Divinópolis 11 de abril de 2016 voltando agora a um termo aqui onde que me proíbe de votar qualquer projeto eu quero deixar bem claro que o PT diz o vereador do PT não vota nenhum projeto na Câmara até que o prefeito receba os servidores para abertura de diálogo o que que está acontecendo agora o prefeito com os servidores então eu estou livre para votar aí agora explicando sobre o hospital São João de Deus uma instituição que salva vidas aí vereador dessa casa entrar com uma emenda parlamentar impedindo de votar seis milhões para o hospital São João de Deus Ah, faça-me o favor eu passei a madrugada tentando convencer o vereador Odair Otaviano para retirar a emenda a emenda é só para julgar o projeto mais para frente prejudicando uma instituição que trabalha para um milhão e trezentas mil pessoas você fazer uma emenda de redação para prejudicar um projeto de seis milhões de reais seis milhões um milhão agora um milhão mês que vem outro milhão e mais três milhões então essa dotação orçamentária ela precisa ser votada para que o hospital São João de Deus não feche as portas estou com um documento aqui dos profissionais do superintendente do hospital São João de Deus onde que alega que irá se não votarem os projetos não entrar os recursos várias e várias pessoas podem ser prejudicadas a maternidade pode ser fechada com isso deixa de se realizar 250 partos e outra coisa esse projeto ele traz um montante de oito milhões de reais para a UPA para o Roberto Cordeiro que está lá agora atendendo duzentas pessoas por dia com dengue zika chikungunya pode estar batendo nossa porta HNU então eu não vou deixar de apoiar a bandeira que eu sempre tive na mão que é a saúde os servidores sabe que eu nunca votei um projeto contra o servidor nós estamos em diálogo com o senhor prefeito para recebê-los recebemos agora nós recebemos o Sintran só que o vereador Daíto Aviano ele deveria tirar a emenda agora para que possamos votar o projeto nós precisamos votar esse projeto o Hospital São Deus ele é maior do que tudo para mim quando vereadores vem para a tribuna para jogar para a torcida eu trabalho em prol de um milhão e trezentas mil pessoas em toda a região nós precisamos sim salvar as vidas eu não vou me abater eu não me abato eu vivi eu me preparei para esse momento de ser parlamentar vou apoiar sim o movimento vou negociar junto ao prefeito agora eu não vou nunca me abater perante essa situação o Hospital São Deus e a UPA eu como presidente da Comissão de Saúde da Câmara vou continuar à frente lutando para que esse recurso chegue às unidades de saúde para que possa tratar as pessoas é muita irresponsabilidade deixar o único hospital da região é muita irresponsabilidade o que o Sintran o que os sindicatos nos pediram a Câmara do Vereador fez faça um diálogo para o prefeito receber a comissão de greve o que está acontecendo agora está acontecendo isso está acontecendo essa negociação do prefeito do sindicato então eu faço Adaira Taviani mais um pedido com o presidente da Comissão de Saúde retire essa emenda para que possamos hoje ainda votar o projeto para que possamos evitar que feche algum serviço à comunidade de Vinopolitana o Hospital São Deus ele precisa desse recurso o recurso está nos contos da Prefeitura ele precisa sanar questões salariais com os médicos e eu vou continuar eu apoio o movimento mas eu não posso me furtar de não estar à frente de defesa aqui da saúde de todos de Vinopolitano até mesmo a de vocês dos filhos de vocês da mãe que necessitam sempre do trabalho de um profissional médico no Hospital São Deus então eu me preparei independente independente do que aconteça no futuro a história vai ficar gravada que o presidente da Comissão de Saúde não furtou hora nenhuma mesmo com todas as pressões até mesmo procurando o partido procurando convencê-los para mim não votar projeto então o PT ontem notou que o projeto da saúde ele é bem maior e me autorizou a votar esse projeto e agora estou livre também para votar qualquer projeto porque no documento do PT está bem claro que até que haja o prefeito receba o sindicato para um diálogo eu não vou me curvar eu vou continuar trabalhando vou até mesmo para vocês que necessitam precisam-se do hospital São Deus precisa da UPA então eu estou bem estou bem estou falando aqui agora para mais de 30 mil pessoas a imprensa está mostrando então são 30 mil pessoas que estão nos assistindo e sabem do que eu estou falando o hospital São Deus ele necessita desses recursos eu vou falar meu tempo todo e se tivesse mais tempo eu ia falar e vou sair daqui vou dar mais entrevistas se tiver televisão ali eu vou continuar porque a verdade tem que ser dita existe recursos para salvar vidas que estão parados recursos que estão parados por causa da emenda parlamentar do vereador da Eltaviano que precisa ser retirada para que possamos hoje mesmo votar esse projeto eu não jogo para a torcida eu trabalho com honestidade dentro do meu cargo que é da presidente da comissão de saúde da câmara e vamos continuar vamos continuar essa luta para salvar o hospital São Deus amanhã mesmo estará sendo assinado mais um contrato do estado com o São João de Deus nós vamos salvar o hospital São Deus nós vamos votar esse projeto Direito de resposta seu presidente Palavra senhor presidente direito de resposta artigo 29 parágrafo 2º e 3º e artigo 145 essa presidência essa presidência vossa excelência citou o nome do vereador Adair essa presidência cumpre regularmente o regimento de hoje em diante palavra com o vereador Adair por 3 minutos senhor presidente eu gostaria que o servidor prestasse atenção até para entender o porquê eu pedi direito de resposta pedir direito de resposta senhor presidente porque eu fui citado na fala do novo vereador que antecedeu a fala agora e eu quero aqui dizer o seguinte quando o vereador pede que o vereador Adair Otaviano retire a emenda apresentada e em respeito aos servidores públicos dessa cidade eu não vou retirar eu quero dizer o seguinte eu quero dizer que quando eu já expliquei isso quando no programa 2887 ou no projeto apresentado pelo seu prefeito através do projeto 011 barra 2016 quando você pega o orçamento e vai lá na ficha 1113 consta lá de uma dotação orçamentária de 43 milhões e 6 mil reais e se tiver saldo nessa ficha o senhor prefeito pode transferir o recurso para o hospital São João de Deus sem votar o projeto 011 barra 2016 então esse é o motivo da não retirada da emenda eu quero aqui dizer o seguinte nós pedimos o senhor prefeito nós protocolamos nessa casa um documento um ofício pedindo informações ao senhor prefeito pedindo a ele para informar o saldo atualizado da seguinte dotação aí a gente coloca manutenção das atividades de assistência ambulatorial e hospitalar terceiro é onde ele pede o dinheiro pede para essa casa aprovar o dinheiro nós pedimos o prefeito também para apresentar informações mais detalhadas sobre qual a fonte dos recursos e qual o destino ou seja onde serão aplicados os valores então o projeto está obscuro não tem condição de votar o projeto da forma que ele está colocado e em respeito ao servidor a emenda foi feita para fazer uma correção redacional onde dizia recurso não se diz recurso se diz dotação orçamentária e nós temos que ter respeito por esses servidores que é a máquina que move a nossa cidade então eu quero aqui dizer que eu jamais serei contra qualquer verbo para o São João de Deus mas a bancada do PMDB jamais trabalhará contra os servidores se o prefeito tem a arte manha para mexer na ficha 113 onde ele tem 43 milhões 26 mil para poder entregar passar o dinheiro para o São João de Deus não precisa votar esse projeto no motivo de afoitismo o afoitismo vai fazer com que nós penalizemos os servidores e o vereador daí não vai penalizar o servidor não quer nenhum mal para o hospital mas não vou penalizar o servidor para a segunda parte dos trabalhos é claro palavra senhor presidente palavra senhor presidente palavra senhor presidente como liga do post um ele o o o o o o Obrigado.